A gente fala de Rigoto aqui no programa e a gente sabe que quando fala em Rigoto a gente fala em qualidade, em super modelagem, em preço direto de fábrica e numa marca 100% gaúcha, que foi uma coisa que me engordulha muito, né Carol? E hoje nós vamos falar da moda verão da Rigoto e especialmente dos linhas. E Carol, eu vou ter que começar com essa calça aqui. Essa calça nem tava na nossa pauta, gente, mas como eu tenho uma e usei uma no nosso Instagram esta semana, a gente teve muitas perguntas da calça. Isso daqui é ela, ó. Ainda tem aqui na Rigoto e você pode comprar ela em até seis vezes, em três vezes, com 10% de desconto e à vista 20% de desconto em qualquer produto. Então vou falar de linho hoje, Carol. E o linho da Rigoto merece, né? Vamos ver se tá com esse blazer aqui de estrago. Olha que blazer lindo, gente. Esse é um dos nossos modelos alongados, né? Que a gente desenvolveu, sem bola. É uma coisa bem fresca mesmo pro verão. E a gente quis pegar, ó, gente, a calça ampla em linho, que fica super chique, e a bermudinha, ó, mais compridinha que qualquer uma dessas duas peças com esse blazer, ele fica lindo, né? Carol, o que mais temos aqui? A gente tem alguma coisa também, diferente do linho, que são o linho que a gente tá trabalhando, é um linho tecnológico, né? Que lindo! Ele tem uma mistura a mais na fibra, então ele não cria aquele vinco. Ai, que bom! Que é uma das coisas que a gente às vezes não usa linho, porque diz assim, ah, meu Deus, eu vou colocar ele, vou ficar toda amassada. Esse linho que a gente tá trabalhando esse ano, ele tem essa mistura de fibra, né? Então ele não fica com aquele vinco. Lógico que ele amassa como todo linho. Claro! Mas ele não é difícil de você alinhar, no caso. Olha que chique isso aqui, gente. Se não tá maravilhoso. Aqui ainda nos verges, olha que coisa mais linda. Maravilhoso. Olhei esse aqui, me apaixonei. Esse verde tá muito lindo, né? Eu não tinha visto ainda. Olhem que coisa mais linda esse aqui, gente. Olha aqui, ó. Esse listrado. Esse aqui é um cinza chumbo preto, Carol? Isso, ele é um chumbo, né? Claro. E aqui no colorido, ó. Que alegre esse aqui, né? Isso, é, mas esse é vivo, né? A gente sempre escolhe, assim. Eu tenho uma tendência a ir um pouco pras coisas que não são tão sóbrias, né? Então a gente coloca a minha. Coloca essa pitadinha, sempre alguma coisa na coleção. Esse aqui eu sei que quando a gente mostrou, todo mundo adorou, né? Olha que lindo esse aqui, gente. Também lindo. E olha ele em tons de azul. Isso aqui é só uma mostrinha, né, Carol? Isso. Do que a Rigoto vem. E a Rigoto, assim, como a gente costuma falar toda semana, tem o melhor preço em alfabetaria, porque essa loja aqui é direto de fábrica. A fábrica fica em Flores da Cunha, já tem muitos anos de mercado. Então existe todo um estudo na hora de fazer uma modelagem, né, Carol? Além disso, gente, vocês encontram saias, camisas, terninhos, coloridos, que a gente procura e tem aqui na Rigoto. Fora os casacos de lã, que sempre tu tem alguma coisa pra quem precisa comprar nessa época. A gente tem, inclusive a gente trabalha com um estoque bem grande agora no período do verão, porque, lógico, agora com pandemia tá um pouquinho restrito isso. Sim, mas normalmente as pessoas viajam no lugar de cima. Mas normalmente as pessoas viajam e aí em outros locais, né, tem outro clima. E aí a gente sempre tem alguma coisa e segue sempre com promoção também. É isso aí, ó. Rigoto, aqui na 24 de outubro, número 1.600, preço de casa.